Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor ele tem Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Ovo, dois ovos, três ovos Um 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 ovo, dois ovos, três ovos